O Senai está com inscrições abertas para preencher cerca de 4.700 vagas em 32 cursos voltados para a indústria. Os cursos estão espalhados em 36 cidades do estado. Qualquer pessoa que tenha concluído o ensino médio pode se candidatar independente da escola e de ter realizado o Enem. A seleção será por ordem de inscrição. Além do curso gratuito, o estudante recebe todo o material didático. Outras informações você encontra no G1 Santa Catarina.